Tô carregando aqui, ó, tô carregando o meu celular, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu vou mostrar pra ver de uma Ai, como é bom ser o cara que elas querem dar 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 Então vai Mas no meu tempo da escola era foda Pra queirava novinha, ela nem me dava bola Eu que chorava hoje, ela que chora Ai, como é bom ser o cara que elas querem dar 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 Mas no meu tempo da escola era foda Pra queirava novinha, ela nem me dava bola Eu que chorava hoje, ela que chora Tô carregando aqui, ó, tô carregando o meu celular Vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu vou mostrar pra ver de uma Ai, como é bom ser o cara que elas querem dar 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 Então vai Mas no meu tempo da escola era foda Pra queirava novinha, ela nem me dava bola Eu que chorava hoje, ela que chora Ai, como é bom ser o cara que elas querem dar 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 Mas no meu tempo da escola era foda Pra queirava novinha, ela nem me dava bola Eu que chorava hoje, ela que chora Pra queirava hoje, ela que chora